Fala pessoal, eu sou o Guilherme Salles e esse aqui é o podcast Teste AZ, um podcast sobre marketing digital. Aqui é o Bruno Gabarra, a gente troca ideias sobre lançamentos, estratégias, tráfego, copy e tudo que envolve esse mundo digital. Aqui é o Rodolfo Franzinho e fica ligado que aqui é um papo mais profundo, beleza? Pra quem quer ir pro próximo nível. Então galera, hoje a gente vai falar com o Rick Rodrigues, empresário digital, dono da Jogo Alto, que aceitou trocar uma ideia com a gente e hoje o tema aqui vai ser sobre do zero aos sete dígitos. É uma coisa que ele conquistou e ele vai passar os insights, como que é essa jornada aí pra gente. Então se apresenta pra gente aí, Rickão. Fala Rodolfão, Brunão e Gui, tá faltando um Marcão aqui na parada. É um prazer estar aqui, meu nome é Henrique Rodrigues e eu tô na jornada aí do marketing digital, de empreender, na verdade. Comecei querendo ficar rico e aí o Erico apareceu na minha frente, graças a Deus, bendito, graças a Deus o dia que ele apareceu na minha frente. E ainda não tô rico, mas eu tô empreendendo. Então, fiz sete dígitos, mas como diriam minhas mentoradas, sou um pré-milionário. Brincadeira, brincadeira, muito investimento, muito, nossa, aprendizados que só a jornada ensina. E é um prazer estar aqui. Quem sou eu, né? Eu sou líder da Jogo Alto, que é uma empresa que é sócia de alguns experts. Eu não gosto de denominar muito como agência, porque, ué, agência que não aceita cliente? Como assim? É, nunca tem vaga e tem dois clientes, ou três, no máximo. Então, a gente se junta com alguém que tem uma mensagem verdadeira, que ajuda de fato a outra pessoa, tem algo a passar e a pessoa pode ser um coach, pode ser uma pessoa que ajuda como o Leandro Rosadas, dono do supermercado, o Diego Faustino, que é piloto de motos velocidade. No começo era só eu, mas hoje a gente já tá formando um time, ainda pequeno, mas é o que a gente quer, formar o melhor time de lançamentos do Brasil. E é isso que a gente tá construindo. E tá formando. Vou puxar a sardinha aqui que eu estou no Jogo Alto, melhor time, tamo junto. E tá assim, tá assim, mano. E a minha história do Jogo Alto é o melhor time. Tá lá, é, bom demais. E faz tempo que você tá nessa jornada de marketing digital, Rick? Quanto tempo você já tá nisso aí? Eu comecei em... Foi em 2016. Maio de 2016, mais ou menos. Eu tinha me formado na... Numa faculdade de Direito, na FMU, aqui em São Paulo. Eu não lembro, eu sou ruim de data, então eu vou falando coisas aproximadas. Vai soltando. Eu não lembro se eu me formei em 2016 ou não, agora, nessa... Nesse podcast. Não lembro que ano que eu me formei. Não tô lembrando de baixo e pronto. Mas eu já tinha descoberto que Direito não era pra mim. Porque lá atrás, quando eu tinha 19 anos de idade, eu fui aprovado num concurso de investigador da polícia do estado de São Paulo. Investigador de polícia do estado de São Paulo. Então, eu fui policial por nove anos. Foi bem recentemente que eu pedi exoneração. E lá naquela época, em 2016... Primeiro, quando eu entrei na polícia, eu já achava que ia ficar rico. Eu sempre... Até outro dia, eu vivia ainda no nível de uma pirâmide, que é onde você tem na base a sobrevivência, depois o relacionamento, depois uma liberdade financeira. Suponhamos que a sobrevivência seja o primeiro estágio, o relacionamento o segundo e uma liberdade financeira o terceiro. Eu sempre tive casa e comida, nunca me faltou nada. Então, eu não passei por isso. E relacionamento, eu conheci a minha noiva, que hoje é noiva, hoje em dia, com 15 anos... Eu tinha acabado de fazer 16 e ela 15. E eu já tinha superado isso cedo também. Eu já tinha convicção de que ela era a mulher da minha vida. E que era com ela que eu queria ficar. E aí só restava o quê? Ficar rico. É o nível, é o nível. Joga limpo, porque é mais fácil jogar limpo. E eu entrei na polícia achando que ia ficar rico. Eu lembro até de ter colocado na parede do quarto, assim... Acho que o salário, na época, era R$2.300. R$1.700, R$2.300. Aí eu escrevi assim, eu falo... Nossa, é agora que eu compro meu Civic e minha Hornet. Parcelado em R$60. Eu lembro que eu entrei no Banco do Brasil, quando eu fui aprovado, e já tinha lá crédito consignado. R$35 mil. Meu Deus, é agora que o bicho pega. Ai, cara. E aí entrei e ainda eu vivia nesse mundo, dopado. Eu até falei no podcast que eu gravei com o Vinhas, sobre acordar, né? Eu dormia ainda, né? Não vivia a vida pra caçar. Ia lá trabalhar, fazer jiu-jitsu. Terminava, tava fazendo a faculdade na época da polícia. e fazendo direito junto. Porque eu queria ser delegado, queria ganhar mais dinheiro. Você vê, a vida circundou em volta de dinheiro por muito, muito tempo. Muito, muito tempo. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, dinheiro. Tudo era por dinheiro. E até que eu fui mor... Não sei, cara... Ah, lembrei. Calma, lógico que eu sei. Vamos lá. Veja na história bem legal o contexto da história. Um primo meu, já era empreendedor, tinha ido pra Itália, ele tava comprando um posto de gasolina aqui em São Paulo. E eu tava na faculdade, fazia bico, sei lá, ganhava meus 5, 6 mil reais por mês morando com os meus pais, saía com a Carol, gastava tudo em passeio, tinha já parcelado um civicão com crédito consignado em 60 vezes. e tinha comprado um motinho. E foi indo, foi indo. Fui curtindo, zoando, indo viajar pro Rio de Janeiro. Curtindo a vida, vida louca. Curtindo a vida, não vida louca, de vida louca, de bandido. Mas curtindo a vida. E aí ele tava comprando esse posto de gasolina. E naquela época, a minha perspectiva era assim, puta, cara, eu vou... Eu vou ser delegado e vou ganhar 10 mil por mês. Caralho, que da hora. 10 mil por mês, cara. E era isso que me movia. Eu acho 10 mil por mês hoje, até hoje, animal. Até hoje. Olha como é bravo. Acho que o maior insight do podcast que a galera vai tirar e que vocês talvez possam extrair de mim, que eu gosto de passar isso, é com relação ao mindset, né? Se o mindset não muda, a vida não muda. É engraçado, né? Parênteses. Quero perguntar pra vocês. Vocês conhecem gente que tem mais dinheiro que a gente e é mais pobre que a gente? Ou gente que ganha dinheiro e é mais pobre aqui dentro? O cara ganha já... Às vezes o cara já tem um milhão, dois milhões, três milhões e é pobre. Pobre. Vai fazer conta de quanto custa o combustível. Sim. É. Ai, eu vou pro gasolina ou etanol? Sim. Isso aí, o mindset aí não... Não vai pra frente. Você se aprisiona. Você pode até ganhar dinheiro, mas você fica preso. E aí, beleza. Ele tava comprando aquele... Bom, PS, parênteses esclarecido. Ele tava comprando esse posto de combustível. Eu queria ser delegado da Polícia Civil. E 10 mil, 10 mil, 10 mil. Arma. Porra, que da hora. Aí já dá pra eu ter um carro de 80 mil parcelado. Financiar uma P. Beleza. Aí ele tava comprando esse posto de combustível e eu vi... Eu acompanhando com ele a compra e eu vi assim, tipo, o posto custava um milhão de reais na época. Tipo, um milhão de reais era o teto pra mim. Tipo, não... Acho que não existia... Era tipo assim, um milhão de reais, mega cena. Tipo, Bill Gates. Não existia uma escada. Bem esse nível de mindset. Bem esse nível. E eu vi lá nos números do posto de gasolina que sobrava lucro do negócio, tipo, 35, 40, 45 mil por mês. E aí eu comecei a fazer umas contas. Eu falei, nossa, cara. Tem outra forma de ganhar dinheiro que não sendo servidor público, cara. Que mágico isso. E eu fiquei lá, entrou na minha cabeça. Eu falei, agora eu preciso ganhar mais dinheiro ainda. Expandiu. O Flávio Augusto disse que a vida dele expandiu quando ele foi conhecer a casa. Ele foi viajar pra conhecer o dono da escola de inglês que ele trabalhava. O Mário. É. Que ele foi apresentado a uma nova perspectiva. E tiveram dois fatores que me apresentaram a uma nova perspectiva. Esse posto de combustível e um tio da minha noiva, que é muito rico. E ele não pensa em dinheiro. Ele só vive. Não pensa em dinheiro. Eu conheci uma pessoa assim. Não pensa. Tá. Hoje eu acordei. E vivo. Ponto final. E acho que esses foram dois fatores da minha vida que fizeram muita diferença. Esses dois fatores. E a partir daí, você liga dentro de você o radar. E quando você liga o radar, as coisas aparecem na sua vida. E o Érico apareceu. E eu falei, caralho, tá bom, é isso. Na época, olha só que louco, cara. Na época, ele nem falava em, assim, seis em sete. Não era assim. Não era. Era começa um negócio digital. É. Eu falei, pô, é um negócio digital que eu quero. Não tinha. Puta, eu nem sei, cara. Você vê, não tinha essa visão de 100 mil. Não tinha. Mas é, começa um negócio digital. Do absoluto zero. Falei, é o meu caso. E eu não precisava ser especialista ainda. Falei, beleza, mas eu não sei nada. Bom, aí eu já tô adiantando o papo, né? É isso aí. Não, pode seguir. Manda bala. Aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da vida, né? Mas me interrompe se tiver alguma... Às vezes eu falo alguma coisa incongruente, porque a cabeça vai pensando. Eu corrijo a incongruência. Manda bala. Aí, tá, o que eu vou lançar? Não sei. Eu lembro de estar no quarto de casa. A Carol comprando a briga comigo. Ela tava se formando na USP também, em Direito. E a gente junto lá. Caralho. Cara, duas crianças, cara. Meu Deus do céu. Quantos anos vocês têm? Quantos anos você tem, Gui? 26. O Dolphão tem 28? 26, pô. 26? O Brunão, 24? Isso. Cara, é muito novo, hein, cara. Cara, é muito novo, cara. Eu ia te perguntar, quantos anos você tinha nessa... 20... Você conheceu? Essa... 25. Quando você conheceu o Érico. Cara, quando eu conheci o Érico, cara, é muito novo, irmão. Nós somos muito novos, cara. Tipo, vocês não viveram tanto mais do que eu. Dizem que o Marcão não tá aqui, cara. É, é. É, é. Aí ele carrega o peso. Aí ele carrega o peso de fazer as mesmas coisas que eu faço. Meu, não é assim, cara. Não é assim. Ele olha o Érico e eu sou o Érico. Não é. Não tem nem carga. Não aguenta. Marcão, você é o Érico agora. Morre. Desmaia. Não tem estrutura, né? Não tem estrutura. Cara, você vai na academia... Você vai na academia... Esses pontos que eu me animo, assim, são os pontos mais importantes. Você vai na academia... Sai até um nugget, bom. Você vai na academia e você começa a treinar. O cara... É nítido. O cara que sabe treinar... Eu entro na academia e falo aquele ali tomou bomba, aquele ali treina há 15 anos. É nítido. O cara não aguenta, fica deformado. Fica... Fica jegue. Tem um monte de gente no nosso mercado. Milionário, com 19 anos. Zerei a vida aqui. Arrasta pra cima e compra meu curso. Uns bolote de dinheiro. Não sabe. A carreta... Porra, eu falo que o meu sete dígitos foi muito rápido. Agora, eu passando pelos sete dígitos agora. Eu tô achando ele muito rápido. Eu tô achando ele excessivamente rápido. Tá causando efeito... Esse rápido não é sustentável, você acha, né? Tá causando efeito colateral. Não dá. Não dá. Aparentemente, nenhum de nós é o próximo Steve Jobs. Tudo indica que não somos. Cara, o que que é... Desculpa te cortar, mas efeito colateral. Você pode falar um pouquinho o que são esses efeitos colaterais? Exemplo. Eu tenho ceborréia no rosto. Eu descobri o nome, né? Meu rosto fica vermelho. Descasca. Nem é tão agressivo. Às vezes, quando eu tô mais tranquilo, fica calmo. Passa um creminho, fica tranquilo. Mas se você observar, ó, meu olho fica meio marcado. Porque aqui fica com ceborréia. E eu tava lá no Rio, nesse último lançamento de sete dígitos, atacou até aqui no cabelo, tipo, descascando. E eu falando com a minha terapeuta hoje, ela falou, Rick, o que que a pele representa no ser humano? Limite. É o limite do corpo, né? Você acha que não tem a ver os limites do seu corpo tá estourando, tá descascando? Eu acredito... Irmãos, somatiza, cara. Leandro Rosadas acordou hoje vomitando. Não conseguiu dormir. Bom, é o preço. E olha o que eu vou levantar aqui. Pra quem estiver assistindo isso aqui até agora, porque já deve ter alguns minutos. Mas principalmente pra vocês também. Tem um preço. É pagou, comprou. Paga que tem. Desequilibra tudo na sua vida e vive lançamento. Sete dígitos em um ano. Beleza. Dá tempo de recuperar um relacionamento, um aniversário de dois anos de uma filha, uma úlcera ali que vai ter que tratar. É o que é, cara. É o que é. Causa desequilíbrio. Bom, tô pegando pesado, né? Mas é. Beleza. Realidade. Pinta real. Mas é, cara. É o lado... Os bastidores mesmo do que rola. Não é só o arrasto pra cima... Cara, o jogo de sete dígitos é completamente diferente. Ninguém. Eu nunca ouvi ninguém falar disso. Irmão, e o que você acha que, tipo, é óbvio hoje pra você, depois de ter passado pelos sete dígitos, mas não era antes. Tipo, antes você nem imaginava, nem passava pela sua cabeça, mas hoje é tipo assim, putz, como que eu não imaginava isso? Antes dos sete dígitos. Na época dos seis. Talvez na época antes de começar. Quanto faz? Putz, irmão. Assim, a virada dos seis pro sete foi aprender coisas. Por exemplo, quando ainda não tinha, quando ainda não tinha, tipo, eu passei por uma fase que foi um limbo, que eu tava assim, puta, eu não tô estudando mais nada. Caralho! O Marcão, que começou ontem, sabe mais de todo mundo do que eu, já viu a Fórmula 15 vezes, as aulas da comunidade, tudo. Sabe muito mais que eu. Que porra, eu tô ficando pra trás, caramba. E eu fiquei nesse limbo uns dias, uns tempos, um mês, dois, três, me sentindo aprisionado. Até que eu passei pela... Isso é a jornada do herói, né? A vida é a jornada do herói, né? Você vem, você passa por uma depressão e aí você renasce. E eu vivi coisas, eu aprendi coisas que não teriam em nenhum curso. Só vivendo. Aí eu falei, puta, que pariu. Isso eu vivi só passando. Tipo assim, alguém aqui já ganhou um milhão de reais? O Bruno e o Rodolfo eu sei que não. O Gui já ganhou? Não. Nem eu. Nem eu. devia falar um valor que eu já... Mas enfim, mas... Eu alucino com a sensação. Tipo, a gente não sabe o que é produzir um milhão de reais. cria-se uma ilusão. Tipo, na nossa cabeça, de nós quatro, é tipo assim, ah, um milhão de reais. Ninguém ganha um milhão de reais, caralho. É meia dúzia. Meia dúzia. Contado no dedo. É, é. Tudo bem. É que, puta, 515 milionários por ano. Puta, eu não sei se eu tô sendo negativo, cara. Não, não. Ai, caralho. Você tá falando o que precisa ser dito pra falar. Não sei, cara. Mas nem precisa de um... É... Puta, você só aprende vivendo. Não adianta antecipar, cara. Olha só. Você vê, o maior lançamento do Érico foi esse ano. Esse ano. E aí, a gente acha que o mercado tá saturado, né? Mas por quê? Agora ele vende os seis em sete, cara. Quando eu entrei, eu não entrei por esse motivo. Tipo, seis em sete. A gente... Brunão, Rodolfo e Gui. Vocês têm noção do que é o seis em sete pra massa? Cara, é tipo... É rico em sete dias. Não é... Não... Cara, seis em sete pra mim, se eu bato cem mil em sete dias, eu falo, caralho, deu preju. Tipo, é isso que eu falo. Mas eu lembro, antes de fazer, rico em sete dias. a cabeça de quem pensa como eu pensava não enxerga outra coisa, enxerga. Rico em sete dias. Não, mas você vai ter custos, você vai ter tráfego, você vai ter não sei o quê. Não, não importa. Rico em sete dias. Por quê? Ganhar qualquer coisa acima de dez mil é rico em sete dias. E aí a gente... Dias também, né? No final das contas. Tá longe de ser, na verdade. É, exato, exato. E é louco, né? O Érico é um mentor. Cara, o Érico é o pai. É, eu falo que o Flávio Augusto é o pai, o Érico é o pai também. Ele tá a caminho de ser um pai geral, mas ele é o pai do mar. Cara, não tem pra falar, o bicho criou a vida de todo mundo no digital. Mas, eu acredito na fórmula, eu faço isso, eu acredito fielmente na fórmula, cara. Fielmente. Você saiu da fórmula. E... Mas... Puta, eu nem sei mais porque eu falei essas coisas. Mas também eu não sei por que eu levanto a possibilidade de estar sendo negativo. Porque eu não sei se eu falar com esse peso desanima a pessoa, entendeu? Eu acho que é a vida real, cara. Eu não sei. Eu acho que é um alento. Esses dias, confissão aqui com vocês. E um do ponto, o Brunão e o Rodolfo já me conhecem. Eu sou muito vulnerável. Eu tô sendo vulnerável aqui na... no podcast. Eu virei com raiva pra Carol aqui num momento de estresse meu. Eu falei, caralho, ninguém quer porra nenhuma. Ninguém quer. Ninguém quer. Porque se eu não tô querendo, imagina quem tá fazendo menos que eu. Não quer de jeito nenhum. A gente finge que quer. Cara, eu tô falando isso pra vocês também e pra mim. tipo, a gente vive numa ilusão acima, parece. É como... Ah, não sei, cara. É louco. Desculpa. Não, relaxa. É difícil expressar essas paradas. É uma parada mais filosófica mesmo. Mas é uma inconformação minha, sabe? Eu queria uma coisa, mas aí você vê que você não quer aquela coisa. Não tá disposto a pagar o preço, né? Tipo assim, abrimos reabertura do carrinho hoje. Por que que eu tô fazendo podcast na reabertura do carrinho e não tô lá no Rio? Porque eu não quero. Eu não quero. Ponto final. Acabou. Eu não quero de verdade. Significa que eu não quero tudo? Não, eu quero uma parte daquilo. Eu quero um pouco. Um pouco eu quero. Se não, com o preço, tipo, você vai pagar o preço, mas chega uma hora que você tem seu limite também. Você não vai pagar um preço tão alto. É isso, Gui. É isso. Gui, porque quando você decide, vira um facão. Acho que o Rodolfo curtiu a ideia de facão, né? Facão é top. Facão é assim. Tipo assim, olha a... Eita, essa vai ficar gravada e o Leandro não pode ouvir. Ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir. Cara, eu devia pegar o avião agora e ir pro Rio depois da podcast. Porque amanhã tão precisando... Eu acho que vende dois a mais se eu estiver lá no Rio. E eu vou? Não sei se eu vou. Então, sabe? Hum, eu quero, mas eu não quero tanto. E mesmo assim dá pra fazer sete dígitos. Eu acho que o papo que a gente tinha tido lá no Rio, que você falou, por exemplo, ah, todo mundo quer ser o Steve Jobs, né? Beleza, mas você tem certeza que você quer ser ele? Você quer perder sua família? Que você quer ser visto como o cara ruim? Como passar tudo que ele passou? Desenvolver um câncer? Todos os ônus do sucesso que pregam, né? Eu acho que o que você está jogando aqui pra gente é o mundo real do lançamento que poucos falam, né? Muito se diz do mundo colorido, arrasta pra cima, carrão importado, eu lá na Disney, mas não fala da úlcera, do estresse, da discussão com a mulher e que é possível sim, mas, poxa, tem um preço a se pagar ali, né? Quem está disposto a encrentar esse preço, né? O Helio Couto, cara... Você conhece o Helio Couto, Gui? Já ouvi falar com esse pouco, na verdade. No mundo, é uma lei universal. Quebrou, paga. Ponto final. Deus perdoa. Quebrou. Ele fala do vaso chinês, né? Quebrou o vaso. Deixou cair. Tá perdoado. 100% perdoado. Paga. Pronto. Simples. Tem um preço. Irmão, eu pego o cartão de crédito agora e vou gastar. Vou gastar. Vou torrar até o limite. Tá, torra. Torra comendo, gastando, comprando roupa. A fatura chega. Entendeu? A fatura chega. E tudo na vida. Mas assim, vale a pena. Vale a pena. Tudo vale a pena. Irmão, e dá o contexto aí do facão também. Eu achei a ideia também surreal. Fala isso do facão. Do facão, cara. Você vê, olha como tá meu dia hoje. Sabe? Tá um dia daquela... Sabe? E o ser humano tem os dias assim como eu tô, tá sendo hoje pra mim. Sabe? É um dia de tocar bola no meio de campo. Sabe? Eu fiz reunião, comi um lanche, vou desligar daqui, vou deitar ali no sofá. Sabe? Tipo, alguém chega em algum lugar assim? Não, chega. Sei lá, um dia, se acontecer alguma coisa. A pessoa, é, é, arruma a mala. O Steve Jobs era assim. No livro dele, retrata isso. Arruma a mala. Vamos. Pronto. No meio da viagem com a família, né? Você não hesita. Não hesita. O facão, no caso, seria o mindset, né? Você tá querendo dizer. O facão afiado é um mindset afiado. Duas mentoradas minhas, eu fiz, eu encontrei elas lá no Rio, né? Elas nem são mais minhas mentoradas, mas o sentimento é de mentorada. Elas fizeram o primeiro lançamento, estão, e estão sendo assediadas. Porque elas são boas, elas têm agência. São duas mulheres, elas são cuidadosas. as páginas delas e tudo que elas fazem é melhor do que eu. Eu não falei, para, tá tudo bom pra fazer cinco milhões. Não precisa fazer nada mais do que isso. É só continuar. E elas estão sendo assediadas. E uma pessoa que assediou, bom, no verbo bom, né? Assim, é uma, é uma, que fala de mãe, de bebê, assim, sabe? Maternidade. E tem duzentos mil seguidores. E aí, a gente bate o olho e a gente fala, pô, seis em sete, dando ré e se engatar a marcha, múltiplo seis. Sem dificuldade, sem muita dificuldade, né? E eu falei pra elas assim, ó, e aí é meu jeito maluco, né? Falando pra elas, eu falei, eu nem sei porque eu tô falando isso. Eu falei pra elas falando isso. Eu não sei porque eu tô falando isso pra vocês. Eu falei, vai nela, vai nela, mas não hesita. Não hesita. Não vai lá pensando assim, puta, se tiver que investir 50 mil em tráfego, eu não tenho. Eu falei assim, vai. E eu tenho dinheiro. Pega a minha experiência. Não hesita. Porque eu vou conversar hoje com algum expert, eu não hesito. Oi, amigo, tudo bom? O que você quer? Vamos fazer isso? Vamos. Eu já fiz. Tá aqui. Quanto? Vai. Tipo, um outro amigo meu começou a lançar e eu falei assim, puta, aí você vai precisar editar um vídeo, aí você vai transparecer essa insegurança pro expert de hum, vamos pagar? Tipo, calma. Você tem que entender o seu... Sabe? Não é o nível... Quando eu comecei, eu não hesitava. Eu não hesitava já quando eu comecei. Porque eu tinha a polícia e o bico que me sustentava. Então, foda-se, eu pego empréstimo. Eu peguei empréstimo. Eu peguei empréstimo até outro dia. Até... Até seis, um, meia, um ano atrás, eu peguei empréstimo pra lançar. Sempre pondo o meu na reta a nível de empréstimo. Não é o certo? Não é, mas foi o que eu fiz. Skin the game. Não pode hesitar, cara. O Leandro Rosadas hesita? Quem estiver assistindo aí, entra lá no Instagram Leandro Rosadas e faz uma pergunta no box de perguntas pra ele. Não, não hesita. A resposta é Não. Sim. Dobre o lucro. Faz isso. Faz aquilo. Não hesita. Ui. Ai. Acho que é um bom objetivo a gente rumar pra não hesitar na vida, né? E o facão é isso, né? Vou pro Rio de Janeiro agora. Vou. Porque... Eu falei já isso acho que um monte de vez que eu comprei ou não. Ai, cara. Puta, mas a passagem vai ser cara. Não vai ser cara a passagem agora? Se eu comprar agora? Comprar agora pra ir agora. R$ 1.800. Ué, meu amigo. Mas você tá com dúvida de R$ 1.800 ainda? Que dúvida é essa, caralho? Não vai chegar. Não vai. Não vai. Ah, é. Igual a Carol. O que que ela... A Carol. Ah. A gente fez umas transferências bem altas, né? Tipo, um valor alto. Alto pro mundo. Normal, né? Até pra mim é muito alto. E ela toda tensa. Falei, amor. Calma. Você precisa evoluir isso. Porque imagina a hora que você vai transferindo R$ 1.350.000.000. Tipo, você vê que a gente não tá... Tipo, eu penso em R$ 15.000.000.000. R$ 25.000.000.000. Mas você vê que ainda não tá preparado? Não tá preparado, cara. Não tá preparado. Bom, o Gui deve estar assustado, né? É a primeira vez que alguém conversa comigo e tá nesse clima, né? Tá achando foda demais, cara. E vai sair e falou, caralho, esse cara é louco. Porque acho que da hora que a gente pode entrevistar mais 10 pessoas, acho que poucas vão trazer esse mundo real, né? É. Talvez 50 pessoas e nunca traga. Isso é bem legal. Outro ponto, Rodolfão. Esse ponto eu já falei com você lá no Rio. Mãe. Até porque, assim, nem, não é muita gente que tem experiência. Primeiro, o mercado é novo. Tipo, não dá pra você falar que só porque a pessoa fez seis dígitos... Por isso que, quando a gente fez o primeiro seis em sete, com o Diego, já colocam você em outro pedestal. Já colocam você num nível acima. Cara, mas calma, eu não fiz nada. Eu sei que a minha visão, às vezes, é de me jogar pra baixo. Essa é uma característica minha. Mas calma! Eu fechei uma consultoria com agora. Duas pessoas que não tem mentoria aberta agora. Eu tô focado no trampo. Mas eu fechei duas consultoria... Dois sócios. Rodolfo sabe quem é. E eles estão lançando e já fizeram um... Acho que fez um seis em sete só. Eu tenho mais experiência que eles. mas eles me fazem perguntas. Tipo, não tem muita resposta. Sabe, não é eu, tipo assim, ó, faça isso. Não tem. É a visão de, tipo, puta, sei lá, eu faria isso. Louco, né, cara? Não tem muito segredo, cara. Ô, Rick, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, que eu fiquei muito curioso com essa parte de não hesitar. Pra pessoa não hesitar, eu acho que tem um passo antes que ela tem que saber muito bem o que ela quer na vida. Porque quando a oportunidade aparece, ela sabe exatamente se aquilo é pra ela ou não. E aí, tem muito também o que que te move. E aí, eu queria perguntar pra você, o que que te move hoje pra você não hesitar? Pra você saber se aquilo é bom ou não pro seu futuro, pra sua empresa, pra sua vida. Gui, Gui, eu, cara, nessa fase entre 2016 quando eu comprei a fórmula, olha só, eu lancei em 2016, Gui, agosto de 2016, sabe quando eu fui lançar de novo depois? O mesmo expert, só um, eu só com ele, novembro de 2017. Caraca. Mais de um ano. Mais de um ano. nesse meio tempo, eu pedi afastar, eu pedi uma licença na polícia de quatro meses, eu fiquei quatro meses em casa. Eu, não tinha custo, nessa época eu dei uma acalmada, eu trabalhei minha mente, eu dei acalmada em empréstimo, em dívida. Eu vivi uma vida bem, eu passei por um momento depressivo, semi-depressivo, tipo, não fiquei desesperado, assim, mal, mas eu fiquei depressivo, sabe? Posição fetal, e foi essa fase, foi essa construção que mudou o meu mindset. Eu me preparei antes de acontecer algumas coisas na minha vida. Por que que eu tô falando isso? Porque hoje, eu sei como o, é pesado isso, porque parece arrogante. Eu sei como, eu tenho as minhas crenças sobre o mundo. o mundo não é, não é assim, sabe? Não é, tipo, vamos fazer, não é, tipo, sobre um lançamento, sobre um, comprar um carro. Eu criei confiança em Deus. Tipo, tem a frase, né? É, qual que é a frase? Eu vou te falar, eu não lembro a frase, mas é, é, é palavra da Bíblia. eu acredito que ali tem alguma palavra de Jesus Cristo, que foi uma alma, é um ser iluminado que passou nesse mundo. Que é o seguinte, você vê uma águia acumulando, você vê uma, o leão acumula, uma águia fica acumulando, e ela morre de fome? Não, não morre de fome. Por que? Deus, tudo é Deus. Nós somos. Então, não há o que temer. Foi isso que me possibilitou sair da polícia, literalmente, cara, pra ser totalmente honesto, acho que quando eu pedi a exoneração mesmo, eu devia, ó, sem medo de errar, que eu conseguiria sustentar em juízo. Eu devia ter dois meses e meio de vida, financeira. por tudo nesse mundo. Dois meses e meio de vida financeira. Não tinha, eu já morava com a minha noiva aqui em São Paulo, aqui no meu apartamento. Cara, é uma insanidade isso pra 99% das pessoas. Largar um emprego público tendo, sei lá, 10 mil reais na conta, ou 15, eu devia ter 15, sei lá, alguma coisa assim. É uma insanidade. O que me preparou? Eu confiar que... E eu virava pra Carol, puta, pesado isso, cara. Eu virava pra Carol, eu lembro de falar pra ela, eu falava assim, nossa amor, mas se eu precisar ir morar embaixo da ponte, eu vou morar, cara. Puta, mas não descia na garganta dela, cara. Não desce. Por quê? Eu tô preparado, ela não. Ela não. Eu tô preparado. Cara, o Flávio Augusto fala, você perder tudo. Tá, eu perdi tudo o quê? Tá tudo dentro de mim. não foi, eu não vou desaprender nunca mais. Eu vou ser o Henrique, eu vou fazer esse podcast aqui só quando eu morrer, eu não vou fazer mais. Então, você ganha confiança em você mesmo, cara. Não mudou nada. Eu olhei minha conta ontem. Olha essa confissão com você. Eu fui olhando todas as contas. Itaú, Banco do Brasil, Hotmart, a conta da empresa. eu falei, cara, há quatro meses atrás, meu Deus do céu, não tinha nada. Agora tem dinheiro em todas as contas. Por que que mudou de uma hora pra outra? Por quê? Porque eu, não, porque, não sei. Respondendo a sua pergunta, hoje, Gui, um dos questionamentos grandes da minha vida, eu não respondi ainda. eu tô aqui nesse mundo e todo mundo está, essa é a minha crença, pra ajudar, ajudar o lugar que está. Todo mundo, você ajuda, ontem a Carol deu um chocolate pra menina no shopping que colou a película do celular dela. Pois a película falou, quanto é? Não, não é nada. Ela saiu correndo, vamos amor, vamos comprar um chocolate, comprou um chocolate, deu pra menina. Pô, a menina abraçou, ela quase chorou, cara. Meu Deus, obrigado. Quem ganhou o presente? A Carol, a menina? A Carol ganhou muito mais do que a menina. É uma lei universitária. Eu fico mais feliz quando eu transfiro o dinheiro pro Rodolfo ou pro Brunão do que quando eu recebo o meu. É real isso. Real. Transfiri lá, X mil reais pra mim. Tá. Beleza. Aí, puta, eu vou transfirir isso pro cara, que da hora. É real, isso é real mesmo. Que da hora, cara. O Rick fica... Todo ser humano nasceu pra isso. Respondendo a sua pergunta. Então, eu nasci pra isso. Você nasceu pra isso. Só que como manifestar isso no mundo? Eu não sei ainda como eu manifesto. Eu falo muito de mindset, de física quântica. Eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas com os problemas. Mas eu ainda não sei como. Então, e aí, beleza. Só que eu fiquei nesse questionamento por muito tempo. Só que aí, o que que eu percebi? Puta, cara, eu não vou sair disso tão rápido. Tipo, eu acho que eu estaria na mesma situação até hoje. Tipo, meio, meio lesado, meio sem querer fazer nada. Sabe, 29 anos em casa. Na casa dos meus pais, da minha mãe. Eu acho que eu estaria assim até hoje. Aí eu falei, cara, não quero, mas começou a doer. Ah, cara, eu vou ficar assim até quando? Corra. Caralho, eu sei do meu potencial. Cada um sabe do seu. E eu vou ficar assim até quando? Eu falei, ah, meu, beleza, eu já entendi isso. Mas agora eu vou me mexer um pouco. Eu vou ganhar um pouco de dinheiro. Eu vou... Eu tinha clareza que eu queria ter um time. Aí eu montei um time pra continuar. Porque senão eu não teria continuado. E aí, eu tô aqui agora. Nossa, Ogui, quem descobre essa clareza forte do... Você já imaginou se a Jogo Alto fosse o meu propósito? Mas pô no peso na palavra propósito. Não, é minha vida isso. Ah, irmão, você tá louco? Aí você esqueceu, você zerou a vida. Aí você zerou a vida antes da vida acabar, cara. Antes do jogo acabar, você zera. Você conseguiu Clapálsius no The Sims. Genial. Quem descobre isso é Clapálsius no The Sims, cara. Todo mundo sabe o que é Clapálsius, né? Não, eu não sei o que é. Clapálsius é um cheat no The Sims. Sabe o The Sims? O jogo The Sims? Sim, já joguei. Que você põe e você vai ganhando dinheiro infinito. Caramba. E aí eu tô falando assim, é um hack. Irmão, quem tem segurança do que veio fazer nessa vida, você já conheceu pessoas assim, irmão? Ela não... Ela... Ela... Ela não entendeu racionalmente. Ela não entendeu racionalmente. Mas eu sei, porque eu estudei, que não vai faltar nunca nada pra ela. Tipo, já tá... Já é intrínseco, né? Já tá dentro da... Aquela frase, buscai primeiro o reino de Deus. Não é assim, né? A frase é um pouquinho mais complexa. Buscai o reino dos céus e o resto lhe será concedido. É... É isso. Puta, essa frase... Meu Deus do céu, cara. É muito forte, né? Meu Deus do céu. Adoro as frases bíblicas. No final eu vou buscar um livro, que eu quero falar um trecho de um livro. Quem chegar naquele trecho, vocês três vão chegar até o final do podcast. Eu acho que eu já li pro Brunão, já li pro Rodolfo, eu não sei. Ai, cara. Abriu o looping. Abriu o looping, abriu o looping. Antecipação. Fiquem até o final. Antecipação total. Oi, e o Rodolfo... Pode falar aí. Pode falar. Você tá trazendo uma visão aqui muito diferenciada de lançamentos e... Puts, tudo assim. No seu meio hoje, no seu networking hoje, eu te conheço, eu sei que você anda com pessoas grandes, com pessoas de todos os níveis. Você vê isso? É comum essa visão que você tem, essa clareza? Diferentes tipos de players? Boa. É uma coisa incomum ainda. Como que é? Fala pra gente. Rodolfo, antes... Antes de fazer o 7 em 7, e quando eu falo fazer o 7 em 7, só pra ficar claro, antes de eu ganhar um dinheiro que eu pensei que eu demoraria 3 anos pra ganhar, eu transferir pra minha conta em um dia. Ganhar não é fazer, hein? Fazer, não é ganhar. Ninguém ganha porra nenhuma. Eu corrijo. Quem eu corrigi esses dias, eu tô falando. Eu corrigi. Você não ganha nada. Ganhar. Ganhar? Que ganhar? Eu fiz isso aí, caramba. Parabéns, Gui. Então, antes de fazer esse dinheiro, eu me sentia... Eu me sentia pequeno. Eu me sentia pequeno. Porque assim, sempre... O que que acontece? No TF68, a gente já tava em múltiplos 6 dígitos. Cara, fazendo... No TF68, eu faço... A gente faz. Eu não. Nós. Nós fazemos 6 dígitos, tipo, dando ré, de férias. Não tem mais segredo. Antes, eu achava impossível vender 100 a 997. Hoje, não... Caralho! Não tem segredo. 20 mil faz 100 mil. Ponto final. Só incomoda a gente porque a gente quer... Opa, quer fazer 200. Puta, aí põe 60 de tráfego. Ai, cara. Não tá compensando, parece. É do ser humano isso, entendeu? Mas se põe 20, volta 100. Puta, que legal, cara. Nossa, virou uma maquininha de fazer dinheiro. É, é muito louco. E a gente já fazia isso. Só que, irmão, eu me achava pequeno, sabe, cara? Mesmo... E eu sempre observava assim. Eu olhava... A pessoa virava e falava assim, ah, em 2017, 2018, eu fiz 450 mil no ano. 550 mil. E eu não sei se é porque a pessoa tinha muito lucro, né? Talvez se isso fosse, sei lá, com 100 mil de investimento. Mas eu me achava pequeno. Sabe? Era um mundo. Era um mundo que se criava. Tipo, quando eu fiz a entrevista com o Vinhas. Eu lembro de eu falando pro Vinhas assim, puta, Vinhas, hoje que da hora, né, cara? Eu posso comprar um carro. Mas é engraçado, quando eu dei aquela entrevista, a hora que eu falei isso, sabe quando eu não gaguejo pra sair da boca? Tipo assim, eu posso comprar um carro. Que caralho? Mas eu não posso comprar um carro. Sei lá, eu tô mentindo, eu acho. Minha visão de dinheiro desmoronou, cara. Desmoronou. Tipo assim, hoje eu posso ir lá e comprar um Civic Zero. só que, cara, beleza, eu gastei todo o meu dinheiro. Tipo, onde tá a lógica? Caralho, e eu sei que quase ninguém tá fazendo tanto de dinheiro que eu fiz. Assim, de uma vez, tão rápido. Então fica uma incógnita dentro de mim. Tipo, caralho, o que será? Onde será que eu tô errando? Ou será que eu não tô errando e tá certo? Porque, Gui, não muda tanto, irmão. Muda. Muda. Você ser coprodutor de um lançamento de sete dígitos, ser só você no computador da sua casa, num 100 em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que seu custo de vida é 5 mil, e você ganhou 250 de uma vez. Puto, beleza, zerou a vida e sua perspectiva é essa. Zerou a vida. Zerou a vida. Fez isso mais 3 vezes, você zerou a vida. Agora, caralho, vou pagar imposto. Primeiro que pouquíssimas pessoas pensam em imposto, né? Não é todo mundo. Mas beleza, pô, vou pagar imposto. Já vai ficar 40 mil ali. Sei lá, 30 mil, dependendo do que você faturar. Pô, eu vou reinvestir no próximo negócio que eu vou fazer. sabe? Então, é muito do que você quer fazer. Por exemplo, olha uma coisa que eu aprendi só na prática. Ah, fizemos um milhão com 200 mil, por exemplo. Caralho, insano isso, né? 200 mil de tráfego total. Faz um milhão. Cara, vamos dobrar pro próximo ciclo, né? Mas calma aí. Pra dobrar pro próximo ciclo, eu tô falando 200 mil no lançamento. Puta, eu quero pôr 400 para o lançamento. Então, eu vou pôr mais 100 mil de distribuição de conteúdo nos três meses seguintes. Sei lá. Beleza, nós já estamos falando em 500 mil. Eu tô falando num crescimento arrojado. Numa parada séria. Cara, aí você vai... Aí, o que que bate? Eu só senti na pele. Vai bater assim, ó. Ih, caralho. Fez um milhão? Meu Deus, sobrou 40 mil pra mim. Tipo, fica uma incógnita. Fica um grrrr, grrrr. Tipo, ih, caralho, tá sem fundamento isso. Não tá certo isso. Não tá certo. Tipo assim, por exemplo, vou jogar a bomba aqui. O Brunão vai empreender. Ih, caralho. Eu tava ganhando mais dinheiro antes. Sei lá, pode, o Brunão pode passar por isso. Provavelmente, eu vou passar por isso no começo. É uma coisa que acontece. Porque você tem, tipo, o que não me contavam, fluxo de caixa. Caralho. Eu fiquei quebrado depois do primeiro sete dígitos no mês seguinte. Quebrado, todos os cartões estouravam. Se, tipo assim, aconteceu um problema, tipo, PT, PT, acabou a vida, tem que recomeçar a vida do zero. Se, tipo assim, ah, Hotmart bloqueou seu dinheiro. Tipo, já era. Lascou. Enfim, e tudo isso pra crescer na velocidade que a gente cresceu. Foi muito rápido. Por isso que acarreta essas coisas. Ah, acarreta, né? Você acha que tudo isso eu passei calmo? Não, eu passei nervoso. E aí, não causa, não causa insatisfação? Causa. E aí, será que agora eu não tô pensando assim? Cara, tá bom, eu vou ganhar esse dinheiro, mas também eu vou pegar e vou pra, tipo, pra Fernando de Noronha dar uma curtida, uma semana. não vou guardar tudo, vou curtir um pouquinho também, senão não tá valendo a pena. Sabe? E, olha que estranho, né? Uma pessoa que descobriu o propósito de fato, talvez, ela não veja aquilo como uma pena. Porque valeu a pena. Pena, sentença. Valeu a pena. Que pena? Você é a minha vida. Não tem pena. É forte. É forte demais, cara. É forte demais. Forte demais. Muito nova. E o Ícaro falou esses dias, né? Mandaram no box de perguntas pra ele. Você tem, eu tenho um milhão de reais e não sei, eu quero aposentar em cinco anos. Aí o Ícaro respondeu assim, provavelmente não foi você que fez esse um milhão de reais. Por quê? Via de regra, quem faz um milhão de reais aprendeu a fazer e não quer aposentar em cinco anos? Você aprende a gostar do jogo, né? Do game, assim, da parada. Do processo. E a outra visão, né? Essa aqui é, essa aqui eu preciso gravar um vídeo e pôr uns três mil reais de verba pra esplanar aí pro mundo. Olha só. E essa visão? É liberdade financeira. Quero liberdade financeira. Tá bom. Aí eu preciso de três milhões pra ter liberdade financeira. E eu quero fazer esse dinheiro em quinze anos. Quinze anos. Três milhões. Cara, eu acho puto ousado isso. Puto ousado? Não, eu acho ousado pra caralho fazer três milhões em quinze anos. Investido. Eu não acho, tipo, simples. Você vê, às vezes meu mindset é diferente. Às vezes não, é diferente do de vocês. Cada um pensa uma coisa. Cada um aqui pensa uma coisa. Eu acho ousado. Ponto final. É... Mas sabe qual é a minha visão? Caralho. A hora que eu aprender a fazer. Porque eu quero três milhões pra viver de renda. Dar renda daqueles três milhões. Mas quem aprende a fazer três milhões não precisa daquela renda. é um ciclo... Maravilhoso. Não... Não tem. Não tem porquê. Não tem fundamento. Não tem fundamento. E aí você vai pra outra linha que não sou eu que falo. É o Ícaro que tem mais autoridade que eu pra falar sobre dinheiro e sobre negócios. Ninguém fica rico investindo. É... Ele... Eu apoio ele. Eu apoio, né? Não ele me apoia. Eu apoio ele nesse discurso. Porque, caralho, você vai juntar um milhão com 65 anos. E aí, tipo, que merda é essa? O que você fez? E daí? Não vai fazer nada mesmo? Tipo, vai aproveitar o quê? Tipo, vai curtir o... Enfim. Beleza. É a visão que eu tenho. Tá aí, publicamente, gravado. Muito da hora. É isso. Rick, posso entrar num assunto um pouco mais tático, talvez técnico agora? Bora, bora. Foi muito filosófico, né? Bora. De verdade, assim, pra mim, dava pra falar sobre esse assunto mais dinheiro, mindset, até espírito mesmo que você falou por umas 10 horas. Acho muito foda. O Gui, porque isso é a causa. Sim. Isso é a causa. A gente discutir quanto a gente pôs em tráfego na captação e no remarketing é papo só pra quem já está fazendo. Porque quem não está fazendo, não adianta ouvir. Porque não vai fazer. E não é porque, assim, ah, é óbvio, ele não vai fazer porque ele não está fazendo. Não, é porque ele não está preparado. Não adianta. Não adianta. O mindset vem antes, né? O mindset vem antes. Vem antes. Não adianta saber o que fazer quando você tiver três mil... Sei lá. Enfim, faz a pergunta. Vamos lá, a parte mais tarde. Bora. Bora lá. Eu queria entrar na... Você falou bastante do Erico e do Fórmula. Você segue, né? Você usa o Fórmula completamente pra fazer os seus lançamentos. Eu quero saber se o cara que tiver essa base que você tem que envolve todo o outro lado de calejar algumas partes, de tomar soco na vida, levantar, se o cara que tem essa estrutura, se ele for lá e fizer o Fórmula e aplicar exatamente, ele vai fazer o lançamento da forma que você faz. Quero saber o que é Fórmula de lançamento e o que é rico na parte técnica mesmo e tática do negócio. Se você muda alguma coisa ou não, eu sigo lá fielmente o que o Erico Rocha fala. Tá. Hoje, eu acredito na Fórmula tanto quanto perto do que... Eu não vou ser idiota, né? O Erico acredita demais. Eu acredito no caminho do que ele acredita. Tipo assim, é que me passa um pouco de insegurança. Tipo assim, entre nós, aqui não é arrogante. Eu não sei se talvez quem estiver ouvindo algum dia vai ser arrogante. Mas, tipo assim, a gente pega um produto... Tipo assim, a fórmula. A fórmula é um método de vender. Beleza, eu peguei um expert. Eu segui a fórmula. Eu acredito que se você não... É uma crença. Se você não desistir nunca, uma hora você vai ter resultado. só que o que que acontece? Talvez não seja com aquele expert. Existem fatores que influenciam para o 6 em 7. Tratando de 6 em 7, eu não... Nem vamos falar de 7 em 7. Porque aí o Leandro acaba com com o... com o... Porque você pega o Leandro e você... Todos os aspectos dele são fatores importantes para o 7 em 7. É um jogo surreal. Só para contextualizar, o Leandro, o que ele está falando, é o Leandro Rosadas, né? É o expert que faz 7 dígitos. Isso. E quando fala eu faço, não faço nada, né? É um negócio que faz lá e não é em cima do meu nome, é em cima do expert. Então, beleza. Você pega um expert, você vai executar com ele até dar certo. E em cima da fórmula. Eu acredito... Puta, cara, é crença, né? Eu acredito nisso. É. Você vai fazer um lançamento semente. O lançamento semente para mim, hoje, é tipo... Cara, eu vejo, eu recebo direct. Estou perdida, fiz meu e-book para fazer um lançamento semente. Tipo, não. Para mim, eu abro uma live e faço um semente. Semente, para mim, é desmistificado. Tipo, não tem segredo. O objetivo é vender um, dois. Aí eu gosto, eu gosto de fazer um semente até vender um número razoável. Porque eu pego confiança ali num pitch para quem está ao vivo. Fiz para 100, 10 compram. Caralho. Os 10 não eram demanda reprimida? Puta, já era. Já era. É só ir para o interno e talvez piore no começo, mas depois você vai passar por uma fase de aprendizado e você vai melhorar ele. Só que o seguinte, Gui, quanto tempo demora para fazer isso? Um ano e meio? Sei lá, cara. É muito tempo. Quem aguenta? Eu não consigo meditar por 30 dias seguidos. Eu vou conseguir fazer uma coisa só por um ano e meio? eu vou ter dinheiro? Eu vou ter emocional? Puta, cara. Aí você já vê, você já elimina uma porção de gente, cara. Você elimina muita gente porque no começo não acontece nada, cara. Não fecha a conta. Não vai, não tem. Você precisa ganhar dinheiro de outra forma. Você entendeu? Você precisa, sei lá, trabalhar com outra coisa até ganhar dinheiro com aquilo. Então, eu acredito mesmo, eu acredito, de fato, você pegar, não desistir e você vai entendendo. Uma hora você questiona, cara, será que é aqui o caminho? Será que eu não tenho que arrumar outro expert? E eu vou executar a fórmula até dar certo. Só que onde a gente cai? Legal, quanto tempo dura uma faculdade? Quatro anos. Beleza, o cara não vai fazer por quatro anos. caralho, quatro anos no nosso mercado se a pessoa não ganhar dinheiro lá na porta. Ela não vai ganhar dinheiro em nada. Em nada. Não tem como não ganhar dinheiro. Eu não estou falando de fazer um seis em sete. Talvez lá em cinco anos. Seis. Mas quem termina a faculdade ganhando quatro, cinco mil reais? Ninguém, quase. Ninguém, cara. O mercado digital é uma onda. E ela está fácil. Ela está fácil de ser surfada. tipo, você começa um negócio, o que é começar um negócio online? Criar um Instagram. Cara, isso é surreal. É surreal. E aí, na faculdade, você vai por quatro anos. No Instagram, você vai por quatro anos, quatro horas por dia, de segunda a sexta? Não, não vai, cara. Eu estou quebrando essa, eu estou querendo, tipo assim, eu tenho um benchmark que é tipo a Camila Viriato. Ela é tipo o feminino que eu enxergo. Ela, eu miro nela. Porque eu acho ela foda num nível que começou agora, mas que é um meteoro. Eu falo, caralho, meu. Olha o meu mindset. O meu mindset já enxerga isso como possível. Para muita gente, é impossível. Tipo, é algo do além fazer o que ela faz. Eu enxergo e falo, cara, se eu dedicasse quatro horas para o meu Instagram, para o meu, para a minha coisa, todo dia, não tem como não acontecer alguma coisa. Sabe, não tem como não acontecer alguma coisa. Alguma coisa acontece, cara. Sei lá, é louco demais, cara. É louco. Alguma coisa acontece, cara. O Rick, você viveu todo o processo, isso é muito legal, sabe? Você pegou, começou do zero, passou alguns anos, fez seis dígitos, agora fez o sete. Se você tivesse algumas dicas, seja técnicas, seja mindset, o que você quiser. Do zero ao seis, do seis ao sete. Quais são as mudanças, os shifts que tem que dar na cabeça, seja mentalidade, seja técnica, seja a grana que coloque, seja coragem. O que você falaria para alguém nesse caminho? Do seis para o sete, hoje? Do zero para o seis, hoje? Do seis para o sete. Hoje? Do zero para o seis, hoje? Hoje, não dependa do dinheiro dos seis dígitos. Não dependa do dinheiro do possível seis em sete. é... Isso é foda, cara. Isso é foda. Não dependa do dinheiro do zero para o seis. É... É... Porque hoje, cara... Puta que merda. É que o Edu, eu estou pensando no Edu aqui, o Edu que edita nossos vídeos. Provavelmente, ele vai bater seis em sete com zero de tráfego e é o primeiro lançamento dele. Olha que louco, cara. Ele tem 18 anos e ele tem, sei lá, 35, 40% da parceria que ele fechou lá. É louco, né? E o custo de vida dele é mil reais, eu acho, mil e quinhentos reais. É... Puta, é que... É... Ele não está dependendo do dinheiro, ele está editando o Nugget para o TF. Acho que com o que o TF paga, paga as contas dele lá e mora com os pais. Pronto, ele gasta um sábado por semana para editar, o resto ele faz isso. É... E aí... Você vê, cara, você vê que loucura, como ele achou esse expert. O cara é famoso, cara. E o cara topou, só que o cara é de jiu-jitsu. A mesma coisa que ele, é a paixão, é a vida dele de jiu-jitsu. Aí o cara se conecta com ele. Será que... Conexão seria um ponto, então. Conexão seria um ponto. Passa algo que você curta. Eu, eu morro de vontade de fazer algo de física quântica. Eu falei com você, Rodolfo, você falou, puta, puta, copo difícil de fazer, cara. É osso, cara. Nossa. É osso, né, cara? É... Mas de física quântica, cara. É louco, eu tenho vontade, mas assim, é... Algum... Acho que talvez vai ser quando for meu, né? Quando eu falar disso, quando eu decidi estudar isso de novo, mais... Mas não depende... Cara, acho que não dependa do dinheiro do seis em sete. Goste do que faz? Goste do que faz, não dependa da grana. Do assunto. Procurar um assunto que você se identifica. É, do assunto, isso. Porque você vai ter que aprender, como eu sei de moto agora... Ah, moto. Olha a moto, meu primeiro lançamento, qual foi? Eu sou apaixonado em moto. cara, olha que loucura. É... Eu sou... O Diego tá vindo pra cá amanhã. Amanhã dorme aqui em casa, come, fica na minha casa sem eu estar em casa. E ele é um dos top três do Brasil até hoje. E acho que ninguém vai... Sei lá, ou um daqui a dez anos vai ser tão bom quanto ele. E ele é... Eu posso ir pra casa dele. Tipo, eu ligo pra ele, chego em Londrina, tô pegando a sua moto, Diego. Ah, tá bom, irmão. A chave tá no chaveiro. Tipo, cara, como eu virei amigo de um cara que seria um sonho conhecer? O nosso negócio digital propicia isso, cara. É muito louco. Através dos masterminds também propicia isso. Eu acho isso muito louco. Então, o sonho do Edu, caralho, ele é brother do cara que ele... É mito pra ele. É da hora isso, né? Porque você fica... A gente acaba aprendendo sobre supermercado. Agora, pro sete, você acha que é igual? É a mesma... Você falaria a mesma coisa? Do seis pro sete? Vamos colocar o Edu, então, em pauta. O que você aconselharia ele depois dos seis? ele querendo ir pro sete? Ele não depender do dinheiro também. Também? Também. Também. Por que você fala isso, então? Isso é tão importante, sim. Tenta esclarecer um pouco mais o porquê que isso é tão determinante. O que é que esse é o seu conselho? Caralho, eu tô pegando o Edu como... O Edu tem que assistir esse vídeo, porque eu tô fazendo uma mentoria pra ele. Pra ser cheio, Edu. Por quê? Ele vai fazer, sei lá, de cem a trezentos mil. Cara, ele tem que pegar, sei lá, doze mil. E ele tem mil reais a mais por mês. O resto todo, reinvestir no negócio. E aí, provavelmente, ele não vai fazer sete dígitos. Ele vai fazer pior do que ele fez o primeiro. orgânico, vai ter menos lucro. E aí, ele vai começar a ganhar carga. Aí, ele vai começar a entender as coisas. Vai bater numa mentoria, talvez. Aí, ele vai fazer mais uma... Cara, ai, cara, o TF já tá... O TF teria batido um milhão, eu acho, se eu não tivesse mexido no meu dinheiro. Já. Pelo menos de faturamento no ano, entendeu? Drena. Mexer no dinheiro, drena, cara. Mesmo tirando 50%, drena o negócio. Mesmo tirando 50%, drena. Poxa, eu acho que isso aí é contra intuitivo, porque... Eu tô estressando esse assunto porque eu acho que ele é bom. Todo mundo pensa em seis dígitos, sete dígitos, no sentido de, cara... Ganhar dinheiro, né? Vou atacar um civicão agora, meu. Vou viajar, vou... Noronha. E você tá falando que drenar, que drena o dinheiro, que não gasta o dinheiro. Pegou como é contra intuitivo? Nossa, Rodolfo, acho que é uma visão interessante. É uma visão interessante, cara. Rodolfo, minha visão de dinheiro tá conturbada, cara. Tipo assim, sabe, hoje, olha meu senso de merecimento. Pra eu entrar numa loja e comprar um civic lá, o Civic Touring, que eu gosto, 130 mil. Zero quilômetro. Puta, cara, acho que teria que ter, tipo, um milhão e duzentos mil na minha conta. Puta, irmão, e não tá perto isso, cara. Sei lá, eu não vejo como tão perto isso, né? E olha, eu tô falando, olha como assusta. Eu tô falando de mim que encontrei um projeto de sete dígitos. com taxa de conversão de 4%. Que o cara é meu parceiro e gosta do meu trabalho. E tem uma perspectiva, um negócio fechado, pelo menos, até 2020. Saca? Imagina? É louco, cara. Você imagina pra quem nem chegou nos seis dígitos primeiro. Rodolfo, é minha visão, sabe, cara? Eu não sei. Eu ouvi um amigo, um amigo nosso confessou, em particular, pra mim, que, tu sabe, ele conseguiu guardar dinheiro só se comprometendo com uma parada. E ele ganha de fatura alto também. Puta, cara. É foda, o mindset comanda esse jogo. O mindset comanda esse jogo, cara. Quando você pegou esse set dígitos atual, rosadas, ele já tava sete dígitos? Não. Quais foram os movimentos técnicos que você teve que fazer ali pra dar essas alavancadas? Super fácil. Super fácil. É sorte. É sorte com um fator. Que aí é o meu diferencial. Olha só. Ele tinha acabado, eu e o Bruno entramos na parada. Ele tinha acabado, ele tava no meio, no CPL de um pra dois, irmão, será? Foi no CPL de um pra dois. Um já tava no ar, era o CPL dois que ia entrar. Isso. Eu abri a conta dele e falei, tá uma bosta. Igual ele fala com todo mundo. Falei, posso falar? Pode. Ele falou, só que tá uma bosta. Eu falei, do meu jeito já. Posso sumir? Passa a senha. Passei a senha. É o primeiro lançamento dele? Não. Sei lá. Sem medo de errar. É o nono. Sei lá o nono. Não consegue abrir quanto ele tava naquela época? Sim, fez. Não, ele tinha feito um anterior de 80 mil. 80 mil, certo. É. Por aproximado. Ele colocava uma bosta, era a conta de tráfego, de Facebook Ads? Sim, ele que fazia. Ele que fazia. Basicamente, era apertar o botão e impulsionar. A maioria dos anúncios. Olha outra incongruência também. Um cara desse nível, ele não vai abrir a comunidade Sobral, caralho. Não dá tempo. Não tem como. comunidade? Caralho. Tipo, não existe isso. Não existe. A gente conversando com um top, 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 top player. Tipo, top 1 na Hotmart, a gente tava tendo uma reunião com ele. O Brunão tava junto. Ele faz o tráfego dele. E como tava, uma bosta. Sim. Tipo, não, enfim. Bom, beleza, é outro ponto. Eu posso concluir então que o tráfego tem um peso considerável. Muito. Do 6, até outro dia, o Érico falava muito, acho que tipo assim, do 6 pro 7 é escala. Saca? É, teve uma conversa dessa. Tipo assim, nós vamos ver em 2000 e... O Rodolfo, o Rodolfo não acredita no 7 em 7 com o TF, né? Não, né? 7 em 7? No ticket a 9, 9, 7. Não com essa copy. Beleza. Mas deixa comigo. Eu acredito. Eu acredito, mas assim, ó, eu acredito nos 350, 400 mil de investimento pra fazer um milhão. Tá, é, aí. Tipo, viado. Eu acho que num jogo assim, 9, 9, 7 o ticket e eu quero buscar isso. Eu quero buscar isso. É, beleza. Então, por que que eu tava falando? Ah, Henrique, mas calma aí, calma aí. Você tinha, você abriu a conta e botou uma bosta. Ele tava no 80 mil do 1 pro 2 CPL, você abriu lá e botou uma bosta. E aí? O que que rolou ali? Aí, Brunão, só es... Não, ali foi duas campanhas que tiveram que ser feitas, tipo, CPL 1 no ar, aula 1 no ar, aí depois já foram todas as masterclasses no ar e depois inscrições abertas. Aí a gente botou, botou tipo no talo, né, que a gente chama lá, todas as masterclasses liberadas, inscrições abertas. Porque ele tinha 600 leads. Ele tinha 600 leads. É, 600. Não é 600 mil, é 600. 600 e 74. O que foi, Gui? Ele fez 80 mil com 600 mil? Não, calma, calma, calma. Esse aí foi o lançamento... Não, calma, a gente tá falando do que a gente entrou. Aí, beleza, inscrições abertas. Primeiro dia, 50, 60, 70 mil, sei lá. Terminou o lançamento com líquido, já descontado o Hotmart, 180 a 190 mil. E foi isso. E aí, e aí ele fala, né, ele fala, eu não teria feito de jeito nenhum sem a ajuda do Brunão e sem a minha ajuda. Beleza. Eu refutava, mas é verdade, ele não teria feito sem o tráfego, porque o tráfego mostrou lá inscrições abertas e a galera foi comprar mesmo. Não teria feito, de fato. E é beleza. E a partir daí, a gente faz uma reunião e fecha uma parada, fecha uma negociação pra gente entrar. E aí, de novo, aí a gente vai pro lançamento de um milhão e tantos mil. Um milhão e tantos mil alto. Beleza. O que que muda? Puta, cara, eu fiz coisa pra caralho. Ele não teria feito 15%, não teria dado tempo dele fazer 15% de tudo que eu fiz pelo negócio. é fácil. Mas, tudo bem, tempo, não é porque era eu, era porque não existiria tempo. Tipo, ele comprou a minha experiência e uma mão a mais all in com ele. E todo projeto que eu entro, eu entro all in. E aí, qual é o ponto? Aí é o ponto diferencial. Esse é o ponto diferencial. A gente fechou a negociação. Na época, ele era um cara que tinha feito com 6, 7 mil de investimento, feito 200k pra arredondar os números. Foi isso que ele fez. E eu, falando isso pra qualquer pessoa, eu lembro perfeitamente, caralho, que resultado é esse? Meu Deus, isso já é fora da terra. Tipo, ganhar 180 mil reais com 6 mil de tráfego e sem custo nenhum. Isso é surreal. É algo extraordinário. E aí, eu falava isso pras pessoas e elas também acreditavam nisso. E eu mostrava o Instagram dele, depois que eu fechei a parceria, o Edu virou pra mim e falou assim, irmão, cara, nesse jeito, eu vou encenar. Irmão, cara, desculpa te falar, mas, cara, como que você acredita que você vai fazer dinheiro com esse cara? Desse jeito, ele falava. E, tipo, ninguém acreditava, de fato. Tipo, sabe, ninguém acreditava. E aí, tá, mas acreditar não é o suficiente. Eu provei que eu acredito. Eu investi, eu investi a minha parte na negociação com ele do meu dinheiro. E quanto que a gente investiu? 100 mil reais. Ou seja, o cara saiu de um lançamento que ele investiu seis, sete mil e fez duzentos pra um lançamento um mês e meio, dois meses depois, em que ele ia, a gente ia investir cem mil reais. Ponto de, assim, é tipo aquelas pausas das aulas do meusucesso.com. Tipo, para, 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 qual que é o ponto que as pessoas têm que pegar aí? Quem faria isso? Quem faria isso? Colocaria, sei lá, trinta, quarenta mil reais do seu dinheiro num negócio nessa circunstância. Não sei, pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas, tipo, quase ninguém. Henrique, você tinha o dinheiro? Não. Não. Não tinha. O dinheiro foi da minha noiva. Pronto. Da poupança dela. Não tinha o dinheiro, o dinheiro era dela. Mas um fator aqui pescado, então. Mais um fator pescado. Coragem. Coragem. Não tinha o dinheiro. Aí foi, e aí faz a pancada gigante. Foi o investimento em tráfego, então, foi todo da sua parte nesse lançamento. Não, não, não. Proporcionalmente dividido entre eu e ele. Ah, tá, tá. É, e, e, outro ponto, outro fator. Quem sairia de um, quem sairia de um lançamento de sete mil reais, reais de investimento, iria pra cem. É, ô, pode fazer uma pesquisa no Brasil. Meia dúzia, contado no dedo. Não vai, caralho. Não vai. Não vai. Isso volta pro ponto de hesitar, de não hesitar, no caso. Não hesitar. Eu não hesitei. Você acha que o Leandro, o Brunão e o Rodolfo que sabem como ele é, ele não hesita. Ele vai ser sócio de um cara que hesita? Oxe. Cara, o cara é maluco, tipo, ele falou numa live lá de, tipo assim, soltou sem querer, ah, vou fazer uma live de 12 horas, sexta-feira, no meio da semana, discussões abertas. Cara, sexta-feira ele tava lá, de meio-dia à meia-noite. Entendeu? Ele não hesita. Tipo, ele falou, ele vai lá e faz, e pronto. E o Henrique também é assim. Não hesitar, entendeu, cara? Não hesitar. Mas assim, esse nível de hesitação dele, nossa, eu tenho muito a aprender, todos nós. É um nível muito bom, é surreal. Show de bola. Show de bola. E os que são os diferenciais, e não mudou muita coisa pra seis, pra sete, não mudou. O jogo é muito parecido, muito. Esse segundo set em sete, já tá dando gosto. Tipo assim, cara, caralho, não é difícil fazer um milhão? Um milhão, agora. Next level. E dois? E dez? E dez depois. Porque depois de dois, não adia. Era igual eu falava. Eu falava assim, tá, seis em sete. Ah, mas fazer setecentos e cinquenta mil deve ser do caralho. Ai, cara. é o outro degrau. Quais são os degraus? A primeira venda. Primeira venda. Depois, a seis em sete. Seis em sete. depois, sei lá, eu diria que seis em... Puta, eu experienciei seis em uma hora. O Brunão, o Rodolfo sabe. Seis em uma hora. É muito louco, cara. Nossa, você... Hoje a gente acredita, mas é muito dinheiro em uma hora. E aí, next level. Aí não vai pra, tipo, setecentos e mil. O next level é sete em sete, E é muito distante, né? E é muito distante. E aí, o next level depois, aí você faz um milhão e oitocentos. Aprendeu a fazer isso. Cara, ah, os oito dígitos, né? Mas, assim, oito dígitos não é pra qualquer mercado, né? Não é. Não é. Não sei. É muito... Sei lá, cara. Ninguém. Tem gente que não... A maioria do... Não, quem faz oito dígitos? Dá pra unir numa sala? Dá pra juntar num jantar? É, no nosso mercado são poucos. Agora, irmão, Henrique, eu queria te perguntar uma coisa que eu não me lembro se eu te perguntei, mas eu acho que eu não te perguntei. A gente conversa muito. Pra quem não sabe, eu e Henrique, a gente se fala muito. Mas, cara, teve uma situação, né? Que a gente passou junto aí. que a lead foi a vinte e dois reais, vinte e poucos reais. Sim. E eu não lembro de ter te perguntado o que que passou na sua cabeça naquele momento. Como é que foi essa situação? E só pra contextualizar, tá? Pra quem tá ouvindo. A gente tinha acabado de sair de um lançamento de sete dígitos e já engatamos o outro na bota. Tipo, um mês e meio depois a gente tava fazendo captação de novo. Não, não. Vendendo de novo. É, um mês e meio foi vendendo, né? Um mês depois a gente tava fazendo captação. É, é. Trinta dias depois a gente tava fazendo a captação. E um mês e meio de um carrinho fechado até a abertura de outro vendendo. Vendendo. Foi isso. E assim, a situação tava um pouco tensa, né? Tinha mais grana na mesa de investimento, né? Bem mais grana. E aí, ali de... Putz, vinte e poucos reais. E aí, tipo, eu maluco, né? Que no caso o tráfego é minha responsabilidade naquele momento. Henrique tá bem maluco, mas eu queria saber o que que passou na sua cabeça e no final, né? Só pra contextualizar também, acho legal. No final deu tudo certo e foi muito acima das expectativas. É. Mas, cara, pô, o que que te segurou com o Mindset naquela hora? Como que você não surtou? Olha, olha o ciclo fechando. Sabe por que eu não surtei? Porque eu não dependia do dinheiro. Olha, foda. Pronto. Fechou, fechou. Fechou o looping. É. Da hora. Da hora. Se você depende do dinheiro lá com a Lídia vinte e tantos, a gente não tinha continuado. Você surta. Aí a gente ia ter feito um lançamento de múltiplo seis e aí ia ter sido uma bosta. Ia ter sido um negócio de puta que pariu. E é interessante porque eu também não precisava do dinheiro naquele momento. acho que todo mundo, a gente entrou numa energia ali e foi, né? É isso. Cara, não... Imagina ter liberdade financeira. Nossa! É igual aquele cara lá que você falou no começo que não pensa em dinheiro, né? Nossa, deve ser um negócio delirante. Show, show. Nossa, isso deve ser mágico. Mas eu fiquei com uma dúvida. Vocês... O Lídia foi lá vinte e dois reais. Vocês mantiveram, tipo... Vinte e cinco, né? Vinte e cinco. Teve dia de trinta e cinco. Teve. Teve uma vez que foi sessenta e três, né, Henrique? É, tipo isso. Rolou uma loucura lá. Ele mesmo botou uma parada lá. Teve um dia que a gente gastou tipo quinze mil em um dia. É. Não, quinze mil em um dia a gente gastou vários dias, né? Cara, você vê, a gente só fez e... Puta, é... Meu, que nível de jogo é esse que a gente tá falando, né, cara? Quem joga assim é porque a gente fez o dinheiro. Não é que a gente despreza quinze mil. Cara, mas você tá ali, caralho. Você tá comprometido a fazer de novo um set de... Puta, é tudo ou nada. É. Isso é um diferencial. Cara, e se der merda, deu merda. Né? Se der merda, deu merda, caralho. Aí... E eu... Engraçado, eu vi o Ícaro falando sobre isso. Eu me reconheço um pouco nesse aspecto. Tipo assim, a gente fez um lançamento do TF que, tipo, empatou. Deu dinheiro, mas pra mim, considera empatou. Porque tem que pagar imposto, as coisas, tipo, empatou, não ganhei dinheiro. E aquilo não me desceu. Não me desceu. Tipo, nem fodendo que eu vou fazer um lançamento que vai empatar. Aí o orgulho... Eu não sou competidor, mas o meu orgulho nessas coisas... Aí... Igual eu tô devendo um seis em sete pra Carol. Publicamente aqui eu tô falando isso. Explica mais. Fala mais sobre... A Carol é minha noiva, é coach. Ela tem um produto que é uma mentoria pra coaches. E é bom pra caralho. Custa três mil reais. Vai aumentar pra quatro. Ou seja, é fácil fazer um seis em sete com ela. É fácil. Não é difícil. Quanto precisa vender pra fazer líquido seis em sete? Cento e dez dividido por dois nove nove sete. Trinta e sete vendas, gente. Não é coisa de outro mundo. Não é coisa de outro mundo. Então, se você for coach e a gente vai escutando, já sabe, né? Eu tô devendo... É... Entra na lista de espera e faz parte desses 37. Ela é o arroba dela, o nome. Como que é? Arroba Carol underline Hessell. H-E-S-S-E-L. Segue ela, já entra na fila de espera que você vai fazer parte do meu seis em sete. A primeira aqui já tá linda, né? Já valeu a... Valeu. Exato. Gente, e aí, cara... E a Lídia, e o cara, não dependia do dinheiro. E não sei, da insegurança... Cara, olha, eu trabalho tanto no mindset, mas passo um inseguro... Tipo... Olha o que passa na minha cabeça. Putz, e se acabar tudo? Se eu parar o Leandro Rosadas, o TF-68, o meu negócio sustentado em cima deles... Cara... Mas aí... Tipo, a minha vida não vai parar. Vai acontecer alguma coisa na vida. Tipo, eu não... Cara... Sei lá... Não tem... Vai ser difícil. Mas... Cara, o Geraldo Rufino... Olha o Geraldo Rufino, cara. Quem não conhece a história dele, digita aí Geraldo Rufino. Eu não tô nem longe de me... Aquilo ali, pra mim, é fora da terra. Ele. Ele, pra mim, é fora da terra. Porque eu acho que eu não teria emocional pra suportar tudo aquilo. Sim. Eu falo que eu moraria embaixo da ponte, mas eu não sei se eu teria emocional pra sustentar isso. Pronto. Não sei. Não sei. Pronto. Quem tem emocional pra isso, cara? Exato, exato. A gente, tipo, na prática, deve ser muito diferente. Tipo, como... Você vê, né? Como que é? Sabe? Dormir, sabendo que você tem que pagar um boleto de 230 mil no dia seguinte e, tipo, não ter o dinheiro. cara, é muito sério empreender, cara. É muito sério. Por isso que quase ninguém vai empreender, cara. Porque é muito sério. Eu empreendo ainda é nível easy. É easy. É confortável. Tem dinheiro. Tem... 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 Tem muita abundância. E quem empreende nível hard? Tem que ganhar dinheiro todo dia. Matar um leão por dia. Puta que pariu, cara. É muito hard. É muito hard. E aí, puta, aí o dono ganha 30 mil por mês, 40 mil. E o mindset de funcionário... Nossa, patrão pilantra. Safado. Que mindset ultrapassado, cara. O cara acha que aquilo ali é feito. Ele tem garantido aquele salário. Quantas vezes a gente vai nos lugares e a pessoa que está atendendo de má vontade, como se fosse uma obrigação pagar ela ali. Nossa, que loucura, cara. Cara, que loucura. É louco. Estão livres de mindset muito foda, né? Henricão, com toda essa experiência que você adquiriu aí durante todo esse tempo, eu queria te fazer uma pergunta que é, o que você falaria para você mesmo se você tivesse 18 anos? 18 anos, no cursinho, acabei de me formar no ensino médio, no cursinho, estudando, fazendo cursinho para prestar uma faculdade. O que eu faria? Falaria para mim se eu encontrasse eu na rua? Ai, caralho. Eu falaria pega mais leve com a Carol. Não faz tanta cagada. Ela é a mulher da sua vida. puta, irmão, difícil demais. Você fala aí algo sobre grana? Puta, cara. Não. Não, irmão. Cara, eu acho que eu estou no lugar onde eu devia estar, entendeu? eu não teria um conselho para me trazer em um lugar melhor do que eu estou. Tipo, não, então, relaxa. Você teve que passar por isso tudo, né? Vai fundo. É isso? É. Faz sentido? Eu teria tomado algumas decisões um pouco mais rápidas. Por exemplo, eu acho que eu teria feito, tipo, muito dinheiro em 2016. Acho que com 26 anos talvez eu já estaria lá com 500 mil reais na conta. Mas eu procrastinei. Mas isso é sobre dinheiro, né? Eu teria que ter me preparado mentalmente depois. Porque foi o tempo que eu me preparei mentalmente. Sim. Eu, tipo assim, vou pegar o vento do Marco. Eu nem sei se ele está nessa situação. Focado em trabalho com 18 anos. Uma hora ele vai ter que se dedicar a relacionamento. Tipo, o Diego Faustino. Sucesso. Meteoro. Meteoro. Youtuber. Ganhando dinheiro. Instagram. Uma hora ele vai, uma hora tem que parar aquilo ali. Tipo, parar de dar energia pra aquilo. Pra... Ih, caralho. Eu tô com 30 anos. Com quem que eu vou ficar na vida? Sabe, todo mundo para uma hora. O Whindersson Nunes não parou? Só que você escolhe um momento pra fazer cada coisa. Cuidar do corpo, cuidar da saúde. E aí o equilíbrio está em fazer isso tudo ao longo do tempo, né? Sim. eu não sei se... Eu não sou equilibrado, né? Eu não sei se funciona 100%. Da hora. Da hora demais. Mas... Bem... É. Fala aí, fala aí. Não, não. Mas é melhor crescer... Crescer saudável. Cara, todo mundo que... Todo mundo... Quase todo mundo. Quase todo mundo que faz algo muito rápido. Tipo, o Vitor Damasio fala que ele deveria ter dado mais atenção no começo pra saúde e sob pena de crescer menos rápido como ele cresceu. Mas foi... Foi do jeito que tinha que ser, né? Sempre é do jeito que tem que ser, né? Nunca é do jeito que você achou que deveria ser. É. Fantástico. Ricão, estamos chegando no final aqui do podcast, mas antes, pra mudar essa vibe aqui, marketing, mindset e tudo mais, a gente tem umas perguntinhas marotas pra te fazer aí só pra quebrar o gelo estilando podcast. Você não... Manda. Você não ouviu ainda? Eu tô curioso pelas respostas, cara. Também. Eu também tô. Porra. É, é da hora. Vai, vai, vai. Manda, manda. Cara, quebrando o gelo aqui então, hein? Vamos pôr outra energia aqui no podcast. No 3, todo mundo grita. Tô zoando. Vamos lá. Ricão, se você pudesse escolher uma época, qualquer época, futuro, passado, presente na humanidade pra você viver, que época você iria viver? Que época você escolheria? E por quê? Sob qualquer condição, bem aberto assim, mas o por quê? Puta que pariu. A primeira coisa que veio... Bom, eu não sei... O certo seria editar esse palavrão porque eu não sei se no YouTube dá bom isso, hein? Mas beleza. Relaxa, relaxa. Caralho, a primeira coisa que eu falaria ia ser assim, meu, nós estamos vivendo na melhor fase. Eu acredito de verdade nisso. Tipo, que fase é essa que nós estamos vivendo? Tipo, é... Cara, as coisas estão tendo acesso a tudo. E em contrapartida, eu falei, puta, imagina daqui 50 anos, 100 anos. Mas assim, talvez eu esteja vivendo ainda, saudável, mas vai ser louco demais. Imagina tipo, homem de ferro, talvez seja uma realidade. Tipo, põe uma armadura e voar. Dá hora. Põe uma armadura e partiu, abre a mão, sai da sacada assim, ó. E vai pra... Ah, imaginei a cena, cara. Pra Belo Horizonte, cara. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Futuro te atrai, então? Sem consequências de futuro, aquecimento global, tal. Não, me atrai, me atrai, me atrai, me atrai. Um estilão, homem de ferro, então, é onde seria? Nossa, nosso homem de ferro é... Sonho. Tem sonho, sonho. Da hora. Cara, a gente tem que encontrar. Eu choro assistindo filme de super-herói. Eu choro. Uma cinda. Eu choro. Eu choro. Eu choro. Você quer muito ser homem de ferro. Assistindo Vingadores, eu choro. Por quê? Porque eu me enxergo. O Homem de Ferro não morre no Último Vingador? Putz, se alguém não assistiu aqui, galera, agora já foi. Agora já foi. Vou palpilar de novo, cara. Agora já foi. Ele morre. E eu enxergo causa naquilo. Tipo, eu tô disposto a morrer por algo. Nossa, o César, um amigo meu, amigo, foi meu mentor em muitas coisas. Ele fala, você tá disposto a morrer por quê? Pelo quê? É muito louco isso. Nossa, é forte, cara. Tem uma frase muito louca que eu não vou falar de quem que é porque eu não lembro, mas é o seguinte, escolha, escolha alguma coisa que você ama e deixa aquilo te matar. É alguma coisa do tipo, né? É inglês, na verdade. É forte, Mas é isso, é você escolher algo e deixar aquilo te matar. É meio louco, né? Mas é... E você vê em outros níveis, tipo o Flávio Augusto, num podcast dele do passado, tipo, Geração de Valor, primeira série, 54 episódios. Um dos episódios, ele fala sobre tirar o eu da frente, tira o eu e põe o nós. Sim. Nossa, eu já ouvi esse podcast. Eu tô louco pra ter filho. Tô louco pra ter filho. Bruno, não tem filha. Você tem filho, Gui? Não, não. Bruno, não tem filha, né? Ter dois, três, quatro, puta que pariu, você vira um titã. Eu deitei preguiçoso hoje no sofá. Cara, tem como deitar com quatro filhas? Não, acabou já. Primeiro que eles não te deixam deitar no sofá, né? Nunca mais. Você nunca mais vai deitar. Tipo, acabou. Você vai deitar um dia na sua vida. É. Isso é muito forte, cara. É muito forte, alimentar essas bocas. Pode comer agora. Agora eu vou alimentar vocês. Putz, você faz dinheiro, cara, você dá um jeito de fazer dinheiro, cara. você vira pirueta. Tem gente que até rouba. Ah, cara, mas eu nunca... Cara, eu nunca vi alguém ser preso, roubando, pra alimentar o filho, viu? Eu fui policial, cara. É. Cara, não é assim. É, cara, eu sei que... Tem gente que até rouba. Tem. O meu resultado, que... tá longe ainda do que eu quero, mas o meu resultado que eu tenho hoje, eu acho que eu não teria nem saído do sofá, se eu não tivesse filho. Tudo começou, a minha busca toda começou porque eu sou pai. Então, tipo, eu até me considero, eu até fico me julgando às vezes por isso, saca? Tipo, porra, eu devia ter começado antes essa parada, mas eu tive que ter esse impulso aí. Então, tudo acontece por um motivo, né? Ninguém... Eu não me mexo. Cara, olha o que me enxota. Tipo, é um desprezo de você ver a mulher te olhar e falar, ô, seu bosta. O que você tá fazendo da vida? Levanta. Puta, o Ica... Cara, eu tô me identificando muitos pontos com o Ica. O Ica não fala sobre isso, cara. Quem acompanha ele sabe disso. Fala, fala muito. Senão, o homem fica jogado no sofá lá de cueca e jogando videogame. É, ó. Encostado. Porque não... Ah, foda-se. Da hora. É foda, é foda. Ô, Icão, próximo. Isso aqui, cara, agora eu tô mais curioso ainda, porque acho que vai levar um caderninho de meditação, tá ligado? Vai, vai. Velho, deu um apocalipse no mundo. Acabou tudo. Apocalipse zumbi, bomba nuclear, o que você quiser. Eu sou a lenda. Apocalipse, velho. Sabe? Já era, já era. Não tem mais nada. Você tá com a Carol. Você tem sua mulher ali, seu cachorro, e as pessoas mais próximas. E as perguntas, quem você salva? Ah, não vai começar. Não, não. me fala três coisas que você levaria. Apocalipse? Tá, eu e a Carol, três coisas que eu levaria. O celular? Sei lá, é. Mas o celular é apocalipse. Não, não, é. Não, irmão, fala, 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 Fala o que você levaria. É, no apocalipse, cara. A internet acabou? Pô, é apocalipse, mano. É, é apocalipse, não tem internet. Não tem como fazer lançamento. Não, eu levaria. Não, eu dei, cara, eu levaria. Como sobreviver no apocalipse? Eu levaria, eu levaria uma bíblia. Porra. Porra. Mesmo, eu não estudei ainda, eu não parei pra estudar, eu não parei pra ler. Eu vou fazer isso um dia na minha vida. Mas eu acho que seria essa hora de fazer isso. Porra. Porque, sei lá, eu tenho que me salvar com base no que eu acredito. Levaria uma bíblia, um, um livro do, 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 do Yogananda, a autobiografia de um yoga. e, puta, não sei mais o que eu levaria, cara. Não sei. Provavelmente, se você quiser fazer lançamento, leve o Felipe, você já tem o cara de tráfego. É, é o Felipe Adam, ele falou, ele falou que ia levar um computador e um celular. Ele falou que você vai fazer tráfego pra quem, porra. Morreu todo mundo. não sei o que é engraçado. Você vê que engraçado? Me vem só isso aí, cara. Tipo, sei lá, eu tô me imaginando numa praia, com uma bíblia, com a Carol e com um livro. Cara, o que é o reflexo da pessoa, né? Tipo, o Adam é super pragmático, ele já pegou coisa que tá no dia a dia dele hoje. Você tem essa parada de autoconhecimento tão forte, você pegou talvez dois, o livro mais poderoso e Yogananda, sabe? Também super poderoso. Sim. Cara, é muito legal como reflete, assim, as pessoas. Não, genial, genial. É engraçado essa pergunta. Agora, fala aí, fala aí. Não, não, pode falar qual é a próxima. Não, agora matou, cara. Agora matou, agora a gente vai fazer aqui, então, aquela rodada de indicação. Eu vou começar aqui, passar para os moleques aqui, se quiser ir atrás do que você falou que ia pegar lá, ou já tá em mão, se a gente sabe. Uma indicação aberta pra todo mundo aí. Eu vou começar. Mundo de Copy, Universo de Copy, quem quer estudar copy, quem tá começando. É um livro básico, muito clichê já nesse mercado, mas vale muito reforçar, porque ele é muito, putz, é o início pra quem tá querendo entrar nessa carreira, que é o Great Leads, do Mark Ford, ou Michael Masterson, o ligue que ele usa. Te ensina a fazer a lead, te ensina a pensar como um copy, te ensina a como construir uma copy de impacto, regra do 1, tem várias regras, é muito foda esse livro, ele só vai ser encontrado em inglês, é difícil pegar ele em português. Tem no curso do Beto da Empiricus, ou consegue direto pra Empiricus, mas se tiver acesso, conseguir pegar num Kindle, vai traduzindo e tal, é um livro que vale muito a pena, é mais técnico, e essa é a minha indicação de hoje, passo pro Gui. Boa, boa. Cara, eu vou falar de dois livros pra indicar um, na verdade, mas vou ter que falar do outro pra fazer sentido contar o contexto, que é o seguinte, o livro que eu vou indicar chama Atomic Habits, não sei se ele tem em português, é do James Crear, um cara escritor. Tem. Não, ele é inglês, se não me engano. Tem em português? Tem. Hábitos Atômicos, né? Acho que é. É. Boa. E, cara, eu já acompanhava o blog desse cara e gostava muito, e quando ele lançou o livro, eu falei, véi, vou comprar esse negócio quanto antes, comprei pro Kindle em inglês, e esse livro, ele mudou muita coisa na minha vida, na época que eu apliquei o que estava escrito. E aí, eu vou falar do outro livro, que chama Picos e Vales, que é um outro livro muito bom que eu li, e lá tem uma ideia central, que é o seguinte, você vai passar por Picos e Vales. A ideia é que você tenha sempre Picos mais altos e Vales não tão profundos. E uma coisa que ficou muito marcada em mim é que muitas vezes, quando a gente está fazendo um negócio que está dando certo, a gente deixa de fazer as coisas que levaram a gente até lá. Então, dando um exemplo, quando eu li o livro do Atomic Habits, eu comecei a meditar mais, eu comecei a ter uma rotina melhor, comecei a fazer exercícios com mais frequência, comecei a me alimentar melhor também. Então, assim, tudo, né? Eu fui fazendo vários pequenos incrementos na minha vida. E aí, eu comecei a ter muito resultado com isso. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, porra, agora beleza, já dominei a parada aqui, vou relaxar. como se eu parasse de meditar, como se eu parasse de me alimentar melhor do jeito que eu estava me alimentando, as coisas continuariam do jeito que elas estavam. Só que não, você para de fazer os hábitos bons e começa a colocar o vírus na sua vida, você começa a ter resultados ruins. E eu estou falando tudo isso e dando esse contexto, porque hoje eu fui numa nutricionista, eu fiz uma consulta de retorno lá, e, cara, meu objetivo era dar uma secada, perder gordura e, se possível, ganhar massa muscular, massa magra. Só que eu dei uma bela de uma deslizada no meio do caminho e aí eu cheguei lá e eu estava com mais gordura e exatamente o mesmo de massa magra. E aí eu percebi que foi justamente nos dias que eu falei, foda-se o hábito, foda-se isso. Eu fiz academia pra caralho, eu comi bem em alguns dias, mas nos dias que eu não fiz a parada certa eu fiz muito errado. Então, assim, não adianta nada você... Cara, você tem que comprometer com esses pequenos hábitos, que no final, aquele efeito composto lá ele dá muito resultado e é nessa hora que a coisa acontece. Então, minha indicação é essa. Hábitos atômicos, atomic habits, eu passo pro Brunão agora. Vamos lá. Então, essa indicação que eu vou fazer aqui, antes de mostrar, é uma parada muito especial que eu trouxe muitos insights pra minha vida. É esse livro aqui, Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. E não é à toa que eu estou trazendo esse livro aqui, porque exatamente esse livro foi o Henrique que me deu de presente. E foi num momento que a minha vida estava, assim, mais sobre mindset, eu estava com uma... coisas muito conturbadas, eu não estava conseguindo achar o meu caminho, o que eu ia fazer, eu não estava conseguindo buscar os resultados que eu queria tranquilamente. E aí, numa situação específica lá, o Henrique falou, cara, você está num ponto de inflexão, você precisa ler esse livro e precisa saber o que é isso. E, assim, só pra resumir a nível de contextualizar, o Flávio Augusto, ele disse que um ponto de inflexão é basicamente quando você tem que fazer uma escolha ali, e essa escolha ela vai acarretar em alguma coisa na sua vida, independente se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. E é mais ou menos isso aí, né, Henrique? Porque foi o que eu entendi. Acho que no contexto legal é esse. Quando você chega numa bifurcação, uma escolha, saio ou fico na polícia? Se minha vida é seu, fico, minha vida vai completamente para um rumo totalmente diferente. Se eu saio, torna completamente outra vida. e é isso aí o ponto de inflexão. É, e é muito show ele fala sobre isso. Eu acho que independente se quem está ouvindo em tal ou não em um ponto de inflexão, eu recomendo esse livro para qualquer pessoa. Qualquer pessoa mesmo. Independente do momento que ela está, independente do que ela está fazendo, o que ela quer. A experiência que o Flávio Augusto conseguiu colocar nesse livro é muito importante. Me ajudou muito naquele momento. Hoje, agora, no exato momento, eu estou passando por um ponto de inflexão de novo e os conhecimentos que eu adquiri aqui me ajudaram pra caramba. Então, essa é a minha recomendação e eu passo para o Ricão aí. Sempre quando eu pego esse livro aqui, top demais a recomendação de vocês. O Rodolfão falou do Great Leads, né? Ganhei aqui, está aqui em casa da Empirics. Não li, não li. Você que tem que ler, irmão. Brincadeira, brincadeira. Quero que você leia. Você que tem que ler. O Gui falou dos hábitos, né, cara? Dos juros compostos. Cara, é foda. Sabia que eu tenho um ranço do meu primeiro seis em sete? Que foi tão traumático, foi tão traumático que o meu cérebro não quer passar de novo por aquilo. E aí, você, puta que pariu, você mostrou para o seu cérebro que foi horrível aquela experiência. Então, ele não vai entender que o seis em sete foi bom. Estou entendendo que foi ruim. E se você acha algo ruim, o seu corpo dá um jeito de se afastar. A hora que você está indo, a perna quebra. Não, porque não pode ir. Então, cara, eu quero ser mais equilibrado. Eu estou no ponto de ser mais equilibrado na minha vida. Eu quero ter mais equilíbrio. Nem que isso custe ganhar menos dinheiro, mas eu quero crescer saudável, pleno, evoluir, evoluir, não crescer apenas. E o Brunão, ponto de inflexão, esse livro retrata os dez pontos, acho que o Augusto fala de dez pontos de inflexão da vida dele, os principais pontos de inflexão da vida dele. E aí, sempre quando eu pego esse livro, eu me sinto meio um profeta. Tipo, sabe assim, oremos, irmãos. Página 5, versículo 4. Tipo, eu me sinto isso. E o louco é que eu gosto disso, isso, cara. Então, é o livro Autobiografia de um Yogi. É a autobiografia de um Yogi. É a autobiografia do Paramahansa Yogananda. Quem já leu esse livro? Nunca li. Comecei, mas não fui pra frente, cara. É. Steve Jobs, fala aí do Steve Jobs dele. É. Ah, falam que é o único... Ah, não, eu desprezei, né? Como se fosse o único... No iPad dele, era o único livro que tinha no iPad dele. É. E ele presenteava todo mundo com esse livro. E é louco, né? Caralho, como que o Steve Jobs fez um sabático, foi pra Índia e esse livro era o único livro dele, cara? Causa uma... Ó, o Bruno e o Rodolfo não leram. O Gui não leu, começou. É muito pesado. É muito. É chato. É denso. Cara, é denso. Olha as letras, cara. Eu não sei como eu li isso aqui. Tipo, sabe, ler apaixonado. Cara, é muito louco. Aí, olha o que ele fala aqui, ó. Ele tinha um mestre. Então, eu vou trocar o nome do mestre por mestre, tá? E o nome que o mestre chama ele é Mukunda, tá? Então, o Yogananda, o Yogananda, o Paramahansa Yogananda, o Yogananda, ele, com oito anos, já descobriu que ele queria buscar Deus. É tipo isso. Fugiu de casa. Já pensou você com sete, oito anos fugindo de casa? Fugiu de casa. Filho, pra onde você foi? Eu quero encontrar Deus. Nossa. Pelo amor de Deus, né? Que nível, né? Pensou? Maria Alice, fala isso, irmão. Nossa. Papai, eu vou fugir de casa, eu vou encontrar Deus. Você fala, pronto, os pais nem entendem, os pais nem entendem o que tá acontecendo. Na escola dele, ia bater os professores, cara. Ia falar, o que vocês estão fazendo com a minha filha aí? Tipo isso. Aí, ele vira pro mestre, Mestre, sinto-me confuso em seguir suas instruções. Imagine que eu nunca peça e que ninguém me dê comida. Morrerei de inanição. Só contextualizando, existia muito jejum na época. E eles só podiam comer quando o mestre chegava. E o mestre demorava pra chegar. Aí, ele falou isso. Imagine que eu nunca peça e que ninguém me dê comida. Morrerei de inanição. Aí, o mestre o que que responde? Pois então morra. O conselho alarmante explodiu no ar. Morra se for preciso, Mukunda. Jamais acredite que você vive pelo poder do alimento e não pelo poder de Deus. Ele que criou toda forma de nutrição. Ele que concedeu o apetite. Inevitavelmente, providenciará a manutenção para o seu devoto. Não imagine que é o arroz que o sustenta. Nem que o dinheiro ou os homens garantem sua subsistência. Poderiam eles ajudar se Deus lhe retirasse o sopro da vida? Eles são apenas seus instrumentos. É por alguma habilidade sua que a comida é digerida em seu estômago? Use a espada de discernimento, Mukunda. corte os elos dos agentes intermediários e perceba a causa única. Causa única. Caralho. Pois a Deus, cara. Forte. Entendeu? Isso é muito forte, cara. Teve uns dias que eu estava... Esse ano, acho que umas duas ou três vezes. Meio desesperado. Eu vou e abro isso aqui e leio, cara. Cara, você se liberta, né? Agora você... Eu senti... É marcado até. Você dá uma liberada na mente, né? Porque você... Não na mente, no coração. É uma parada mais profunda até que isso. Tchê, ah, caralho. Tipo, puta direta. Eu estou me pegando preso. Aí você sai. Eu falei isso na terapia. Cara, por que você está tenso? Tipo, não... Isso não é nada. O lançamento ali de Ficocara? É sério? É sério que é sobre a Lidia, a vida? Tipo... Puta, foda-se a Lidia. Sei lá. É tipo... Enfim. É isso. Fantástico, fantástico, cara. É isso. Bem, chegamos ao fim aqui então do podcast STAZ. Quem chegou até aqui é um vitorioso e tenho certeza que tirou muitos insights daqui. Foi um episódio diferente. Foi um episódio mais profundo. Um lado que poucas pessoas aí falam sobre o marketing digital. sobre negócios, sobre vida, sobre empreendedorismo. É... E é o lado mais humano. É o lado que a gente pregou aqui para quem entendeu que você deve ser rico, que você deve ter taxa, 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 que você tem tudo isso. Mas existe mais. Existe um outro lado. Existe muito mais. e espero que a Ká tenha aí as indicações. Acompanhe aí nosso Instagram, arroba Rodolfo Franzinha, arroba BW Sales, arroba Bruno Gabarra, arroba o Rick Rodrigues, mestre. Obrigado. Obrigado demais, Rick. Tamo junto, cara. Tamo junto. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Foda, cara. E tamo junto. Vamos falando. E comprem o curso de coach da Carol Ressa. Fechamento genial. Ajudem aí o 6 e 7.